Então, tem um problema de vídeo aqui, né, no meu celular, e aí é só pra eu mandar um recadinho, o italianinha, se o teu marido não tá pagando o fogo que tu tem, não vai ser eu que vai pagar, eu quero que eu tá longe de enrascadas, entendeu? Você pode correr atrás, bom, na verdade nem um liberdrug, o liberotário que segue a cartilha que você segue, não tô falando libertário, libertário é uma coisa, libertário é um Roberto Barrichelli, um Luciano Ayam, um Adolfo Sarsida, um Paranaíba, esses são libertários. Agora, esses liberotários que ficam fomentando o caos, a divisão dentro da direita, dentro dos defensores da liberdade, que já é fora de direita e esquerda, esse pessoal que fica fomentando esses embates, são os liberotários, os liberotários e não só isso, liberdrug, ou seja, lá que for. Eu não quero dividir ninguém, não foi essa a minha intenção, nunca, muito pelo contrário, eu tentei organizar o foro, né, com várias personalidades, justamente na semana que eu tava fazendo o Hangout, ela veio do nada e veio, enfim. Então, eu não sou o elemento decisão, né, decisalhamento na direita brasileira, né. Você é, vocês são, não eu, entendeu? Eu, em todos os momentos, tentei unir as pessoas. Vocês, ao contrário, quiseram me separar e, é claro, expurgaram os maus da minha vida. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, porque os maus saíram fora. Aqueles oportunistas, os desleais, os desonestos, os covardes, né, os covardes pularam fora rapidinho. E eu não quero o covarde do meu lado. Pra estar do meu lado tem que ser uma pessoa muito corajosa. Então, muito obrigado, tá, italianinho? Agora eu vou te falar uma coisa pra você. Procura outro, tá? Eu, no passado, minha política nunca foi pegar a mulher casada. Muito menos hoje. Tenho outras crenças, tá? Então, se eu for ficar com alguém, vai ser algo sério. E eu não tô aí pra satisfazer mulher mal amada, né. Eu acredito que, do nada, sabe, do nada você sair me atacando, é porque tem coisa, porque é chamar a minha atenção. Se não consegue chamar a minha atenção, normalmente, tem que fazer isso. Pra quê? Pra causar treta? Eu aprendi uma coisa, não alimente a treta. Eu aprendi, olha aí. É, alimentei a treta. Então, assim, se você alimentou a treta, agora aguente. Agora, a questão de fofinha. Mulheres fofinhas, entre aspas, são as que mais dissimulam. São as que mais são chantageistas profissionais, emocional e financeira. Isso é a experiência de vida. São 37 anos e, olha, é de muita experiência. Tive muitas mulheres. E eu sei o que eu tô falando. Pois bem, eu provei empiricamente aquilo que eu orientei epistemologicamente. Não adianta tentar me atrelar ao Kleber, ao Kleber, ao meu trabalho. Porque nenhum cara vai querer assumir. Eu sou o verdadeiro nessa rã alíta e estou escrevendo um livro. É Marcelo Dardo Rodrigues, o verdadeiro nessa rã alíta. Então, não adianta vir líder de movimento feminista extremista, que vocês também devem fazer parte, só que é da camada mais soft, né? Porque é estratégia, é agenda, né? Tática das tesouras, né? Porque não adianta você tentar atrelar o trabalho que é dele, porque o cara não vai assumir. Eu já falei, ó. É o meu trabalho, entendeu? E nada vai me impedir de espalhar esse meu trabalho pelo mundo todo em mais de 15 idiomas, a priori. Eu tô escrevendo, um tempinho vago aí. Tô escrevendo, já tenho até um financiador pra isso. Vão lançar meus livros. Então, né? Ó, vou mandar um sinal de positivo pra vocês. Continuem, tá? Vocês vão fazendo minha fama. E, assim, os libertários, esse povo todo, os seguidores da Dersi Gonçalves da Direita, aquele sofista lá, que mais parece uma prostituta bíblada quando fala palavrão. Olha, sinceramente, ó. Não tô nem aí. O cara parece mais uma mãe de santa em sessão espírita. Ou um caboclo, né? Não tá lá, né? Com todo respeito, né? Mas as religiões. Mas o sujeitinho lá, ele fica lá. Pô, sinceramente, não tem nexo. Não tem nexo. Fala algumas coisas úteis, fala. Denunciou muitas coisas úteis, denunciou. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem gente que faz um trabalho muito melhor. Tá? Muito melhor. E eu enumero milhares aqui, ó. Então, do que ele... Como é que dão tanta moral pra aquele cara, velho? É... É de se pensar. O nível de degradação moral nesse país tá muito grande. Pois bem. Então, o que eu preciso falar pra você é o seguinte, minha querida. Procura outro trouxa, tá? Eu não sou o cookboy do cold. Como esses... Esses lambibotas aí que vão ficar te... Te lisonjeando, te adulando no teu Facebook pra poder tentar alguma coisa com você. Tá? Eu não sou isso. Sou homem de verdade. Entendeu? Eu sei de uma coisa. E quanto mais a gente despreza, mais vocês correm, né? Ô, desgraça mesmo, hein? Ô! É vida boa. O trembão. Mas, então. Falar assim, ó. Recadinho pro seu marido. Cuida dela. Paga a fogueira dela. Se é que ela já não perdeu o respeito por você. Antes que alguém faça. Entendeu? E aí, meu amigo. Cara, cuida da sua mulher, tá? Porque... Esse negócio aí, essa treta puxando pra mim. Já passou dos linhas. Eu não quero nada. Ó, o revoar, revender-te. Né? Bisbaldo. Ah, engorte. É uma coisa assim que eu não... Eu não consigo entender. Né? Sai do meu peixe, olé. Sai do meu peixe, olé. Deixa eu fazer meu trabalho. Eu não quero desunir a direita. Ao contrário, eu quero unir. E eu vou continuar fazendo meu trabalho com celebridade ou sem celebridade de direita. Porque é isso que vocês querem ser, celebridade de direita. Vocês não estão nem aí pro país. Vocês só estão aí em poder vender livro. Os meus livros eu disponibilizei de graça. E vou disponibilizar de graça sempre. Pra desmascarar as táticas feministas. Pra desmascarar mulheres manipuladoras. Mulheres perigosas. Mulheres chantageistas emocionais e financeiras, como é o seu caso. Ok? Ok? Graças. Até luego.